Para nós, como deputados e cobianos, está algo sumamente grande que nós temos. Pelotero aqui, sobre o nosso turno, só que nós temos um programa, mas nós temos tempo para ver tarde, nós estamos aqui na facina, juntos nós por atender com os nossos jovens da Baseball Week aqui na Boneiro. Um dia mais, sumamente, contento e orgulhoso de equipe que vai organizar para que nós estamos aqui. Para o Fundação Week, é um prazer estar aqui, volver a sponsor de uma atividade assim na grande, que está especialmente para nós, muito mais, de Foral de Baseball. Um éxito para o interesse desse mundo, e muito mais, muito mais, muito mais, um éxito. Obrigado. Muito obrigada pela instância que tem cooperado para fazer este gesto com nós. Nós, como dominicanos, nos sentimos orgulhosos, mais que orgulhosos, de ter estrelas no Baseball da Grande Liga, como esses meninos. Nós nos sentimos honrados cada vez que nós estamos parados da frente de uma pantalla de televisão e vem um de nós que dá um honrão, que dá um hit ou que faz qualquer coisa. Nós nos sentimos mais do terreno e dizemos, esse é um dos nossos. Eu quero dar um mensagem aos filhos que, por favor, que sonhem, que sigam sonhando e que possam dizer que amanhã eles querem ser uma estrela, como o é Vladimir Guerrero Jr. ou como qualquer outro jogador de sua preferência. E o logrou. Nós nos sentimos muito mais do que, se vai bom, mas não é o entusiasmo que tem, que é um dos nossos. Nós nos sentimos muito, porque nós temos que ser um dos nossos. Nós somos muito contentos. Então, nós somos muito felizes. O deputado, eu não me importo, mas nós compreendeu também que tem algo que guarda para Judo também. Sim, claro. Nós temos que fazer com Jorges Crow, que eu cumpri 80 anos, nós temos que saber que é uma pessoa que começou com Judo. 48 anos passaram no Bomneiro, no Rincón Judo Club. E depois, de parte de Cobiano e de Bond, a Hondra também, é dojo, mas não é da vista de Judo, nosso nome. E essa aqui é caída em uma chabontera. E todos nós somos muito contentos. O deputado, George Crow, a gente fica, optando para o deporte de Judo, não somente para o Bomneiro, mas também para o Caribe, Antias, completo. Hamos visto Antias. É tempo já. Agora nós temos parte junto da Ulanda, mas agora é tempo. O deputado de Antias, tem parte de Judo que guarda assim.